Pois é, malta, vamos começar o modo carreira. É o primeiro jogo, é agora. É agora mesmo o primeiro jogo do modo carreira. E estou um bocado ansioso. Vamos jogar fora. E é assim, não vai ser só hoje que vamos jogar fora. Vamos jogar 14 jogos seguidos fora. Esta liga da Argentina é uma loucura em termos de calendário. Portanto, vai ser duro, muito duro. E o jogo de hoje é contra um treinador chamado Pai da Iris, que é o campeão regional da zona centro do país, de Portugal. E é um treinador que já mostrou o seu valor. Portanto, nós vamos meter um 4-5-1, rabinho entre as pernas e rezar para ganhar. Mas agora, vamos passar à vinheta. Ser um patrono é a forma mais eficaz de ajudarem este pequeno youtuber a ser alguém na vida. Temos conteúdos exclusivos para vocês. Ora bem, maltinha, já podemos ser patrionos aqui do canal, é verdade. Já temos o primeiro link aí na descrição. A partir de hoje, esta vinheta vai fazer parte do canal, porque é a maior oportunidade que vocês têm para ajudar o nosso canal. Ajuda-nos imenso e nós precisamos dessa ajuda. Por isso é que, a partir de hoje, vamos implementar isso nos nossos vídeos dos nossos canais, neste e no canal de Futebol Manager. E é só 5 segundinhos de vinheta e peço-vos mesmo a vossa ajuda. Quem tiver a disponibilidade, ajude-nos sempre que puder. Malta, vamos. É a primeira jornada do modo carreira. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Jogamos contra o Pai da Iris, um treinador campeão regional e jogamos em 4-5-1. Remata à vista. Bastante defensivo. A ideia vai ser jogar de forma defensiva nestes 14 jogos. Porque, apesar de termos a melhor equipa do campeonato, a não ser que vamos jogar contra uma equipa muito mais fraca do que a nossa, que não é o caso deste jogo, nós jogamos à defesa. Porque se jogarmos contra uma equipa bastante mais fraca, se calhar faz sentido de jogar ao ataque. Mas fora de casa, é mau jogar ao ataque. Portanto, isto é contraditório. Temos que tentar perceber jornada a jornada qual será a melhor opção. Eu, no início dos campeonatos, gosto de começar com o 4-5-1. É uma tática para a palpa terreno. É uma tática já testada, já com resultados. E acho que é uma boa opção para começar a época. É assim, eu diria que um empate é um bom resultado hoje. Vamos ver, malta, vamos ver. Eu não sei o que esperar deste jogo. Boa sorte a ambos os treinadores. Boa sorte a todos os treinadores que começam agora a competição. Somos 28, todos, para lutar pelo título do campeonato do Modo de Carreira. Décima terceira edição do Modo de Carreira. Um campeonato histórico da nossa comunidade. Que começa a partida. Primeiro tempo. A bola vai rolando. Nós vemos o jogo no simulador do telefone. Conseguimos ver melhor as oportunidades. Temos agora uma oportunidadezinha para nós, mas nem perigosa foi. Temos aqui um cartão amarelo, aos 16 minutos. Poucas oportunidades até ao momento. Boa tentativa, mas a bola passa por cima da baliza. Golou! Lutaro Martínez. O mesmo que teve um golo anual. Aliás, que falhou um penalti e depois marcou o golo. Começámos muito bem. Deixem-me aumentar a velocidade para ver os dois. Temos o pai de Iris agora na resposta. Pode ser o golo do empate, mas não marca. Não marca. Nós começámos fortíssimos o jogo e falhámos um penalti. Eu nem estava a perceber que aquilo era um penalti. Parecia-me um golo anulado. Mas não, foi mesmo um penalti falhado do Lutaro Martínez. Temos de ter atenção para mudar os especialistas para não meter a marcar penaltis. Porque pior do que falhar, não pode fazer. Já falhou, portanto mais vale trocar. Vamos começar o segundo tempo. Temos agora uma boa bola. Mac Allister vai tentar o golo. Nós temos um plantel cheio de argentinos. E a bola não entra. Mas começámos fortíssimos, malta. Estou a gostar muito do jogo. Estou a gostar muito da equipa. Cartão amarelo para um jogador adversário. O jogo está com poucos remates. É melhor não falar antes do tempo. Agora eles estão muito mais fortes. Dois remates de Colomuani. Temos agora uma oportunidade para Camavinga. Parece-me, não é? Camavinga. E aí a Fánex faz o golo do empate, caraças. Estava a correr tão bem o jogo. Estava a correr tão bem o jogo, malta. Há 15 minutos do fim. Uma lesão para eles? Ou não, é uma substituição, simplesmente. Outra substituição. Já não há oportunidades. Ou há... Um cartão amarelo. Bora lá, malta. A nossa segunda parte não valeu nada. A pito final. Um igual. É assim, é um bom resultado. Analisando friamente, o resultado em si é um bom resultado. O treinador adversário é forte. Ele sabe jogar taticamente. E acaba por ser um jogo muito reinido. 6-3-1 contra 4-5-1. Um duelo de duas táticas defensivas a dar empate. Mas o que dito ao jogo foi o falhanço do penalti do Martínez que sentenciava o jogo. Há que dizer um pormenor. O pai da Iris provavelmente pensava que o viesse em 4-3-3 porque eu tenho plantel para 4-3-3. Nós temos 4 avançados jogáveis. E temos apenas 3 médios jogáveis. E eu decidi colocar estes 2 médios porque achei o 4-5-1 a melhor opção. Foi por isso. A nossa equipa ainda está a ser construída mas todas aqui também estão a ser construídas. Temos o Olheira a faltar 3 horas para vir. Eu vou esperar que ele chegue para ir buscar mais jogadores que estão aí a vir. Comprámos o Rubem Dias. Foi a primeira grande contratação. Contratado por 32 milhões. Acaba por ser um bom preço. 32 milhões. Ele valia 22. Portanto, está a menos do que 1,5 vezes o seu real valor. Eu digo sempre. menos do que 1,5 vezes o real valor do jogador é sempre bom. Portanto, vocês, se ele custasse 20 faziam 1,5 vezes 20 que dá 30. Portanto, tudo o que seja abaixo de 30 era uma boa compra. Como ele vale 22.7. Isto vezes 1,5 daria mais ou menos uns 34 milhões. O jogador estava à venda por 32 acaba por ser uma boa compra. Ora bem, malta. Vamos ver os resultados e a tabela porque é muita gente. Vietudense empata a 1 com o Estrilho. Campeão. O campeão do modo carreira a começar com um empate. E o Vietudense a jogar muito bem. A jogar muito bem. Cá está o 4-3-3 fora de casa a não ser uma boa opção. Cascão empatar a 1 com o Zé Tigreza. Grande jogo. Grande duelo. Aqui uma expulsão também no fim para o Zé Tigreza mas jogos muito equilibrados. A jogar em 6-3-1 o Zé Tigreza. Ele gosta muito desta tática. O CPN empata a 0 com o Zé Galo. Temos o Caio o convidado especial a ganhar. A começar com uma vitória 4-0 ao João Chupina. Começa em grande. O Boca Juniors também ganha 2-1 ao Game 9 over 1. Pablo Solero o nosso treinador brasileiro a perder em casa. O Nuno Pinto a ser aqui o primeiro treinador a fazer uma vitória fora de casa dos que eu tenho visto até agora. Mas não merecia. O Pablo Solero jogou bem. Temos o Tigreza a ganhar 2-0 o Linick Telmo. Phil Strike perde em casa com o Johnny. Grande vitória do Johnny num jogo também muito equilibrado. A simulação a ser simpática com as táticas do Johnny. O Peixoto a perder 2-1 com o Undefeated. Temos o João Dias a perder 3-2 também. Bem, aqui também muitas pessoas a ir roubar pontos fora de casa. As pessoas que jogaram em casa não tiveram sorte. Nem a Rusiline. A Rusiline a treinadora feminina aqui que está no nosso modo de carreira a começar com uma derrota. O Medinas muito forte na primeira jornada. Lil G a perder também 3-2 com o Mr. 0-1-0-1. Começa fortíssimo. É um jogo equilibrado. O Pai de Iris empata connosco. Temos o Simões a dar 5. Foi a goleada da jornada. 5-1 e temos aqui também um 4-0 as duas goleadas da jornada. Simões também a jogar muito bem. Olhando então para a tabela temos em primeiro Simões e Caio com a melhor diferença de golos. Depois Medinas mas mesmo assim temos 10 treinadores já com 3 pontos. Mas são muitos malta. São quase 30 treinadores. Eu parecia que tinha havido muitos empatos mas até não houve muitas vitórias e derrotas também. Em termos de evolução de plantel as coisas mudaram drasticamente. O Nintendo já tem os amigáveis todos feitos desta jornada. Se a gente for aqui aos friendlies conseguimos ver que já muita gente já fez os amigáveis e nós também temos de fazer. Eu só tenho aqui uma dúvida. O evento vai acabar quando? Eu acho que acaba só amanhã. Portanto eu acho que posso fazer os amigáveis amanhã mas eu não quero arriscar. Portanto temos que fazer já todos os amigáveis hoje. E eu vou-vos mostrar agora em plena mão o potencial destes amigáveis. Em primeiro lugar vou-vos pedir que decorem o nosso valor de plantel. 214 milhões. Ok? Decorem este número. Agora vamos fazer amigáveis e eu tenho aqui um problema que é muito grave que é não ter este rapaz por estar a treinar e eu feito parvo que usou a treinar e este rapaz é uma baixa forte. Deixem-me ver se tem algum avançado jovem que posso comprar. Tenho aqui um Mbappé mas não tem dinheiro. Tenho aqui este Rafael Leão e este tem dinheiro portanto eu vou apostar no Rafael Leão e eu vou-vos provar que isto pode ser uma boa opção. O Rafael Leão neste momento tem 87 pontos o plantel subiu para 230 portanto é este valor que vocês vão fixar 230 milhões e agora o que é que a gente vai fazer? Vamos mudar a tática para 4-4-2 ok? Vamos mudar a tática para 4-4-2 e com isto vamos meter os dois miúdos entre aspas a jogar portanto o Loutaro Martínez de 26 anos e o Rafael Leão de 24 o ideal seria usar o Simón de 21 evoluía muito mais mas não temos paciência portanto eu não quero meter nem o Di Maria nem o Messi porque nos amigáveis eles não melhoram quase nada aqui no meio-camp eu quero meter um 4-4-2-B e quero meter aqui os jogadores jovens e temos muitos o McAllister aqui a média ofensiva este miúdo de 17 anos que vai evoluir muitíssimo ele tem nota 91 vai passar muito o Enzo e a média defensiva podemos pôr eu não sei se tem aqui alguém à venda que posso comprar eu penso que não por 8 milhões acho que não há nada temos este média defensiva que até não é má opção que até não é má opção este aqui também de 21 anos este tem 19 este tem 21 eu vou antes comprar este se tiver dinheiro não, eu vou antes para os 19 anos vou para os 19 anos e vou metê-lo no 11 porque isto é bem provável que ele melhore se não melhorar também o vendo facilmente vou meter aqui os jogadores na posição temos aqui o central de 19 anos temos aqui o outro central de 25 anos que é uma idade boa o Rubén Dias também está numa boa idade apesar de não ser o ideal aqui posso meter este defesa direito mais jovem aliás eu aqui não quero que melhore portanto vou meter antes este o guarda-redes infelizmente não temos um guarda-redes que melhora nos treinos mas pronto paciência não temos não temos portanto vou só fazer aqui mudar aqui a tática já mudei agora é os especialistas portanto meter quem é o que é que melhor a ser os especialistas portanto aqui posso pôr por exemplo os miúdos aqui posso pôr o Enzo nos penaltis posso pôr o Rafael Leão nos livros posso pôr o miúdo de 17 anos nos corners posso pôr este 19 e assim melhor bastante estes jogadores se os amigáveis correrem bem e agora vou começar pelos plantéis mais fracos portanto olhando aqui para o valor de plantel posso começar por exemplo pelo aliás vamos fazer ao contrário porque este evento é ao contrário portanto vou começar com os plantéis mais fortes nem tem o Boca Junior Argentino Godoy Estudiantes aqui o Argentinos porque reparem neste o primeiro amigável está-me a dar melhorias de 58 a 40% o que é muitíssimo só que os outros ainda vão dar mais já vão perceber isso portanto aqui posso pôr o mas também há aqui um senão quando eu jogo com equipas mais fortes melhoram 4 jogadores quando eu jogo contra mais fracas melhoram só 2 portanto também é bom deixar este 4 para o fim então vamos começar pelas mais fracas Urucam Platense Instituto Lanos por aí fora não é? deixa-me ver aqui portanto o plantel estava mais ou menos em 234 milhões 232 milhões que a gente comprou depois aquele jogador o Lanos deixa-me ver aqui o Lanos portanto a gente empata com o Lanos mas as melhorias continuam fortes vamos aqui com o Sarmento ganhámos e as melhorias já vão nos 80% portanto a ideia nestes amigáveis é fazer os jogadores evoluírem muitíssimo porque é um evento absurdo este evento é dos eventos é o evento mais OP overpower do OSM não há nenhum evento que melhore tanta equipa como este e agora vou fazer vários amigáveis e vocês vão ver eu faço atualizar a página porque no computador o amigável demora muito tempo a simular então eu vou atualizando a página e agora vão ver vão ver o absurdo que isto vai ser em termos de evolução de plantel eu vou só mostrar aqui um contra olha contra o pai da Iris deixa-me ver se ganhamos pai da Iris pai da Iris pai da Iris está aqui ganhamos portanto olhem as melhorias 102% melhora mais do que um valor 86 86 83 são valores absurdos malta são valores completamente absurdos tenho pena do avançado de 21 anos não estar em campo mas pronto vamos jogar com as armas que temos vamos continuar aqui até acabar os amigáveis portanto aqui a ideia é fazer os amigáveis todos por isso é que é importante também ter boss coins nestas ligas competitivas porque a gente corre o risco de apanhar um evento maluco como este e temos que estar preparados senão ficamos fora ficamos com muito mais dificuldades Linic Telmo Simões e agora vamos fazer o último contra o Paulo Machado é o último amigável onde é que ele está Paulo Machado Paulo Machado está aqui 71 71 106% 106% malta é muita melhoria portanto vamos ver agora o valor do plantel e passou para 363 milhões portanto hoje melhorámos o plantel 130 milhões sensivelmente aquele médio defensivo de 67 passou para 72 portanto já vale mais do que aquele dinheiro que a gente comprou portanto agora podemos eventualmente pô-lo à venda acho que faz sentido vamos pô-lo à venda pelo máximo e acabamos por fazer dinheiro quem melhorou mais foi este miúdo 17 anos portanto já tem nota 108 absurdo infelizmente no ataque não conseguimos melhorar tanto porque o miúdo de 21 anos não estava disponível senão também melhorava na defesa melhorámos bastante o miúdo de 19 anos já tem 104 é pena não ser argentino mas este foi realmente o melhor achado este miúdo está brutal nota 108 para um miúdo de 17 anos é neste momento o melhor jogador da liga estamos a ficar para trás a nível guarda-redes temos neste momento apenas um jogador à venda podemos pôr mais portanto vou pôr o Messi também à venda tenho que pôr aqui um médio eu vou antes escolher este porque o outro mais no vinho se tivermos evento amanhã vai ser importante e eu não posso vender porque comprei nesta jornada a um treinador da liga quando se compra um jogador a um treinador da liga não podemos vender na mesma jornada temos que esperar uma jornada que é para evitar batotas de manipulação de dinheiro 1, 2, 3, 4 pronto cá está 4 jogadores à venda está feito o nosso trabalho agora vamos pôr o estádio a melhorar se tiver melhorias para fazer não mas reparem que já está aqui o treino a melhorar porque como vamos ter jogos fora não faz sentido melhorar o estádio faz sentido mais melhorar o treino e eu agora já já retifiquei o erro que tinha feito no início ora bem malta temos também campeonato nacional a português e hoje o jogo é fora ontem infelizmente empatámos na nossa casa injustamente jogámos muito bem arrematámos 15 vezes em 4, 3, 3 contra 5 e hoje jogamos fora em 4, 5, 1 eu gosto de ter esta dupla forma de jogar em casa e fora vamos ver como é que corre o jogo que começa a partida que ganho melhor bora lá jogo fora é sempre difícil portanto qualquer ponto é bem-vindo e começamos pessimamente o jogo 1 a 0 para eles hoje não é o nosso dia hoje não é o nosso dia 2 a 0 o que é isto o que é isto portanto podemos entrar aqui numa espiral um bocado negativa 3 batatas lá para dentro vamos perder e de goleada olha foi um jogo igual ao de ontem mas é justo vitória justíssima da parte deles ontem é que devíamos ter ganho mas vitória justíssima sem nada a apontar vamos lá ver se me enganei em alguma coisa não me enganei nada levámos um banho de bola que o meio campo foi realmente a nossa pior fraqueza e agora temos um jogo em casa para tentar afogar as mágoas mas isto está 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 há um equilíbrio inacreditável perdemos contra quem? perdemos contra attacking manager portanto este attacking manager estava em último perdemos contra o último classificado com banho de bola há coisas inexplicáveis pô grande grande jogo deste treinador agora attacking manager força nisso tira pontos aos outros não pode ser só a nós tira pontos aos outros saímos do primeiro lugar a perder com o último enfim é o que é não está nada fácil esta porcaria deste campeonato nacional é uma competição que eu gosto muito de jogar e gostava muito de passar à próxima fase e a ir aí por aí fora bem malta termina assim o nosso vídeo vamos aqui ao episodiozinho de ontem ler os vossos comentários vários as vossas dúvidas se alguém tiver alguma coisa que queiram dizer Johnny diz-nos boas santanas estou muito entusiasmado por finalmente estar a participar no modo carreira depois de várias edições a tentar e felizmente consegui arrancar com o pé direito vamos ver como irá ser daqui para a frente no meio de tantos tubarões mas prometo que vou tentar dar de mim vou tentar dar dar de mim para acompanhar o pessoal deixo-te um grande abraço bem como a todos os que estão a participar e assistem aos episódios acredito que será uma grande competição um abraço aqui ao Johnny ele é um ótimo treinador e certamente vai ser um dos candidatos a ganhar isto não duvido disso não duvido disso obviamente que ser um candidato não quer dizer que cabe no top 3 porque há 28 treinadores e eu destes 28 eu digo para aí uns 10 ou 15 candidatos portanto o Johnny está entre os 10 ou 15 que pode ser campeão todos podem como é óbvio porque há sempre surpresas Diogo Alves Boa Santana a bandeira da Argentina é relativamente à Argentina ter ganho a World Nations Cup contra o Brasil bem visto bem visto Diogo muito bem visto ele ontem mudou a nacionalidade para a bandeira argentina e lançou o enigma de nos perguntar porquê e eu não estava a associar e ele agora esclareceu que é porque a Argentina ganhou o campeonato do mundo de seleções do OSM ganhou na final contra o Brasil o Brasil que eliminou Portugal que éramos também um dos favoritos e ganhou então a Argentina a World Nations Cup antes que venham dizer que estou a rebaixar o Brasil digo o contrário chegar à final não é nada fácil e quem eu conheço dos amigos brasileiros do OSM que fiz sabe que dei os parabéns só falta dar os parabéns aos que participaram só não mandei ainda por preguiça depois deste jogo eu mando pois ainda hoje contra o Zé Galo joga ainda hoje contra o Zé Galo o Zé Galo é um dos treinadores que representou o Brasil pela seleção será que a bandeira da Argentina vai beneficiar em algo? eu pago pelo teste só espero que ele não me faça um galo na cabeça o CPN tem sempre destas piadas desculpem a piada mas tinha que dizer boa sorte para a primeira jornada pessoal um abraço aqui ao CPN temos mais um grandíssimo vídeo obrigado aqui ao Alex hoje tem Milão Paris Saint-Germain Santana quem você prefere eu não prefiro nenhuma das duas são equipas que eu não me agrada nenhuma das duas equipas eu gosto portanto não tenho favorito acho que ganhou o Paris Saint-Germain acho que ganhou o Milão pelo menos eu estava a ver aos 70 minutos estava a ganhar o Milão Tiago Pinto diz-nos boas meu amigo podias fazer uma sondagem para votarmos no vencedor do modo carreira boa sorte Tig 78 é uma boa ideia Tiago eu pensei mesmo fazer nisso pensei só que ali nas sondagens só me deixa pôr no máximo 5 opções e eu não quero estar a definir quem são os 5 favoritos não ficava bem portanto eu não vou lançar essa sondagem porque não há nenhuma sondagem possível com 28 hipóteses portanto é complicado João Chupina boa Santana quero desejar boa sorte a todos e espero conseguir pelo menos o objetivo no modo carreira um abraço aqui ao João força nisso Mr. Fênix boa Santana está de volta ao rei do 424 Mr. Fênix Santana essa nova temporada não vai ser o rei dos empates vai ser o rei do 424 conto contigo um abraço 424 eu não tenho coragem de jogar em 424 no modo carreira mas quem tiver força nisso eu não tenho e quanto ao rei dos empates eu acho que começámos bem acho que começámos bem Francisco Gomes olá tudo bem boa sorte para este modo carreira tenho uma questão amanhã vou ter um jogo para o campeonato nacional com o terceiro classificado do meu grupo que hoje estou em oitavo o jogo em minha casa eu tenho estádio nível 2 devo jogar em 433 ou mantenho o 451 Francisco eu não dou dicas pessoais ok não é não é não é por não querer é porque não faz sentido porque eu posso estar a dizer uma coisa e sair completamente ao lado posso dizer uma dica que não é correta e o jogo é cada treinador tem que sentir aquilo que é melhor tem que sentir e a experiência vai dar também esse sentimento mas mesmo depois de muita experiência nós continuamos a errar portanto não há nada perfeito no OSM e temos sempre de tentar lutar pela nossa sorte da maneira que acreditamos ser a melhor eu aqui deixo todas as dicas e mais algumas para vocês poderem ser os melhores mas isto depois depende de muitos fatores quem consegue chegar lá ou não Duarte diz-nos Boa Santana quais são as táticas que mais tens usado ultimamente ou que achas que estão melhores neste momento uma coisa não tem a ver com a outra mas as que eu estou a usar mais neste momento é sem dúvida o 4-3-3 e o 4-5-1 mais até o 4-5-1 são as que estão melhor neste momento não acredito que sejam mas é as que eu estou a jogar mais agora Zé Tigresa ou Tigre com o Tigre foi genial é verdade o Zé Tigresa escolheu a equipa chamada Tigre é muito engraçado o Caio Risse e diz eu peguei o defesa e justiça por ter as cores verde e amarela é isso mesmo Caio muito bem por acaso é bem visto é muito bem visto ele como é brasileiro também é um treinador que representa a seleção do Brasil escolheu uma equipa verde e amarela é desta que ganha Santana diz o Prozão temos o Tiago Costa a dizer eu acho que não vou ganhar Prozão eu não é acho que vou ganhar eu sei que não vou ganhar porque o modo de carreira para nós não nos costuma correr muito bem porque temos muitos tubarões a darem tudo contra nós e nós já já muitas vezes quando não dão temos dificuldades quando dão tudo contra nós ainda nos borramos mais portanto eu acho que o nosso objetivo é terminar nos 10 primeiros ficar no primeiro terço da competição seria muito meritório vamos tentar jogo a jogo vamos tentar jogo a jogo com calma jogo a jogo agora vamos ter 14 jogos fora portanto tem que ser mesmo jogo a jogo Boas grande Santana o que achas do novo grande grupo da comunidade os OES e AM andam a encher a cabeça de alguns portugales o Tiago Costa continuação de bom trabalho eu ainda conheço pouco o grupo sabem que eu eu não estou dentro das polémicas a sério Tiago Costa tudo o que seja polémicas de Whatsapp de Discord de fóruns eu não estou envolvido não me envolvo nessas coisas de modo algum ok portanto é isso eu nem nem alimento essas coisas mas o OES e AM é um grupo da comunidade portanto força nisso e cheguem rapidamente ao top 100 porque precisamos de mais grupos portugueses e brasileiros no top 100 opá queria saber como combater o 3-3-2-2 canela futebol o 3-3-2-2 não é muito utilizado a nível competitivo portanto se tu jogares com uma tática meta competitiva com um plantel bem construído é bem possível que tu venças o 3-3-2-2 um 4-5-1 4-2-3-1 4-3-3 um 5-3-2 um 5-2-3 temos a explicar como se joga em cada uma destas táticas na nossa série de táticas o Alex diz nunca ouvi falar desse Patreon Alex é muito simples o Patreon é uma plataforma que permite que qualquer subscritor qualquer qualquer pessoa possa dar um valor por mês e somos nós que definimos nós definimos 2€ em reais depois aquilo lá de fazer a conversão eu não sei quantos são mas são 2€ em Portugal é o preço de uma raspadinha o preço de dois cafés é um preço simbólico que eu quero deixar simbólico porque o objetivo não é pôr valores grandes lá nem é permitido mesmo quem quer doar mais não consegue doar mais portanto 2€ é um valor único e nós é uma maneira de os criadores de conteúdo ganharem um rendimento fixo portanto esses 2€ são colectados mensalmente quem for nosso patrono será ajudará o canal mensalmente no mesmo dia de cada mês com o valor de 2€ ok portanto é isto assim que funciona e depois com o bolo de toda a gente faz uma receita para o criador de conteúdo portanto isso é muito importante para ajudar no nosso canal porque a nossa rentabilização dos nossos canais está baixíssima muito baixa mesmo e não dá sequer quase para pagar a eletricidade que gastamos a fazer isto portanto isto não é exagero é verdade é verdade isto dá muito trabalho muitíssimo trabalho estamos a falar de 3, 4 horas por dia às vezes menos no mínimo 1, 2 horas por dia porque tanto este canal como o DFM está a lançar vídeos diários portanto no mínimo 1,5 hora por dia é o mínimo de trabalho que isto dá e em termos de receita nada portanto estamos a ganhar um míseros míseros euros portanto 1 euro 2 euros por dia uma coisa assim e estamos sempre com despesas por exemplo no canal de futebol manager temos de pagar 40 euros pelo jogo já o comprámos aqui no do OSM temos só em material aqui que eu estou a ver está aqui 3 mil euros em material portanto em termos de computador coluna de som câmera microfone cada aspecto do computador que eu compro as peças iluminação até esses bonequinhos que eu compro as tacinhas essas coisas todas é um investimento sempre que tem que ser feito não é? e depois é esse investimento a unir-se ao trabalho portanto a gente não faz isto por dinheiro mas o dinheiro ajuda-nos a motivar e a continuar com isto porque estar a fazer isto tantas horas com vocês tantas horas tantas horas tantas horas porque depois também é preciso jogar ao OSM e jogar ao OSM também é tempo embora seja um jogo e a gente goste de jogar mas é tempo e isso une-se ao próprio canal não é? é uma responsabilidade fazer os designs todos dá muito trabalho também enfim a vida do youtuber seria muito giro se eu fizesse isto para a minha vida era um sonho não é? se eu conseguisse fazer isto a tempo inteiro só que por exemplo eu trabalho em política e para quem vive em Portugal sabe que hoje houve um escândalo político que foi o primeiro-ministro demitir-se e isso originou que eu chegasse às 10 horas da noite a casa às 10 horas da noite a casa uma pessoa sai de manhã chega às 10 da noite isto é bastante comum enfim eu não estou a fazer choradinho estou só a dizer que não é fácil ter este espírito de sacrifício e até em casa às vezes não é muito bem visto não é? a Mariana precisa de ajuda precisa que eu que eu dê algum apoio a fazer o jantar ou fazer qualquer coisa que eu gosto de fazer o jantar e muitas vezes não consigo por exemplo hoje não consegui fazer o jantar eu cheguei às 10 da noite ela chegou comigo porque foi-me buscar ao trabalho e está grávida e depois eu pedi-lhe para ela fazer o jantar porque eu ainda não jantei porque porque se não se eu estou aqui a fazer o vídeo com vocês e depois ainda ia fazer o jantar acabámos de jantar à meia-noite é uma coisa assim não é? Telefone de chinelo Santana escolheu a Argentina mas o seu verdadeiro clube está em 16º no Brasileirão é o Vasco o Telefone de chinelo é um fã do Vasco e está sempre a querer que a gente torça também pelo Vasco um abraço Maldinha até amanhã obrigado a todos pelo vosso apoio Maldinha obrigado a todos mais uma vez obrigado a toda a gente que é presidente do nosso canal e quem deixa uma doação agora o método mais fixe de apoiar o nosso canal é através de ser um patrono do canal eu vou lançar lá vídeos exclusivos que vão ser bastante interessantes um abraço malta até amanhã Tchau Tchau Tchau